Olá, eu sou Ricardo Zarate, sou de Curitiba, Paraná. Minha história da empresa começa em dezembro de 2005, quando me tornei funcionário. Foi onde eu me descobri como comercial, fui promovido em pouco tempo, em seis meses de casa para assistente comercial e logo seis meses depois eu acabei me tornando gestor da companhia como gerente comercial. Eu acabava olhando muito o corretor de seguros e eu gostava muito da liberdade, da independência. Eu decidi que eu iria investir nesse sonho de ser corretor de seguros. Tive que ouvir de pessoas que eu era louco, porque vai trocar uma carteira assinada por uma profissão autônoma. Em 2010 já veio a primeira medalha do galo de ouro. Eu nunca acreditava muito que era possível a gente ganhar um galo de ouro, achava muito difícil somente os caras de São Paulo, do Rio, esses caras que vão conseguir ganhar, mas aconteceu o fato que um colega aqui do sucursal acabou ganhando o galo. Ele falou, Ricardo, ano que vem vamos ganhar esse galo, vamos buscar essa campanha. Eu fui criado pela minha avó, no meio da campanha especificamente, ela foi para a UTI por um problema cardíaco e acabei caindo, acabei esquecendo a campanha. No último dia, era um plantão. 23 de dezembro, no princípio não vai aparecer ninguém, não entrava uma viva alma, aí de repente eu recebo uma ligação. É o governador do Paraná? O seu governador? Ela falou, vem aqui que eu quero fechar um seguro. Eu não acreditei, eu falei, achei muito estranho, mas enfim, mas fui. Quando cheguei era mesmo, realmente. Então assim, até o último momento a gente não pode desistir e nem perder o foco. Então todo momento é momento de trabalhar. E ganhar um prêmio, ter o seu nome chamado pelo Tadeu Schmidt, poxa, foi uma emoção assim indescritível que eu vou levar para o resto da minha vida. E no ano seguinte começou uma nova campanha e veio o bicampeonato do galo. Mas depois de 2014 eu acabei repensando um pouco a minha carreira. Em 2016 veio uma nova visão e foi participar do MDRT. Então lá no MDRT a gente sempre aprende que a gente pode ser melhor, fazer melhor. Em 2019 veio uma nova mudança também, inspirada no MDRT. Fazer a migração entre um corretor de salão e me tornar um corretor estruturado. Então essa fase do momento que eu estou agora, tenho a minha sócia Fabriz, ela foi minha gerente por 6 anos na mão geral. Mas uma coisa, independente do tamanho que esse projeto novo venha a ter, eu nunca vou mudar a minha origem, que é ser um consultor de benefícios, que é ser um corretor de seguros, formado pela MagSeguros. Essa história que eu estou contando aqui, eu vou contar sempre, enquanto eu tiver vida. Vem, gente! Vem. Espero! Vamos lá pra vocês. Amém.